Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um programa do blog Sena Roca e do Correio do Povo. Eu sou o Chico Isidro e hoje temos a presença do fundador, dos fundadores e tecladistas da banda progressiva Apocalipse, Galois Fitch aqui ao meu lado, tenho muitas novidades para lá, a banda vai tocar, lançou, está fazendo 35 anos de história e vai tocar no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de outubro, lançamento do disco 35 Anniversary Concerts, que é um disco que lembra coisas da banda, desses danos todos aí e vamos começar aqui para o papo com o Eloy. Tudo bom, Eloy? Boa tarde. Prazer também, né? Valeu. Esse espaço bacana de vocês jogando a música aqui, né? Nossa terra aqui, né? E nós aí com um projeto autoral aí de 35 anos, né? Vamos trabalhar isso agora, vamos para o Rio de Janeiro fazer essas duas apresentações, né? Vão ser as apresentações dos dias, 18 e 19 de outubro, né? Isso, lá no Solado Botafogo, que é um teatro bacana aqui lá. Inclusive, o Duca Neymeck, do Povo agora, e aí a gente vai nesse mês, né? Dia 18 e 19. E como é que está sendo o disco que saiu em um... Saiu esse ano, em janeiro do início do ano, na verdade, saiu só nas plataformas virtuais. É o primeiro disco que a gente lança só nesse formato, porque ele é um disco ao vivo. Foi gravado ali no Sol de Atos da Lúria, você tem para ter um projeto de sol no Sol. Teve uma infra bem legal, né? O Edu Coelho, nosso parceiro, fez a gravação junto com o Zapata. E aí aproveitamos esse teatro que a gente tocou ao vivo, que é um banhado de vários discos que a gente já lançou. E lançou esse quadro, que é uma formação mais recente do Apocalipse, o Ryan, o Daniel. O Ryan, a nova bateria, o Daniel no Baixo, e o Stav, que já está há bem mais tempo. O Stav é todo em 2004, né? É, em 2004, quando a gente gravou o DVD, o Live in Rio. O Stav tem marco, trabalhando com o Rio do Povo aqui. E o Rui Frit, que é o Bruno Amitar, está lá desde o início da banda, né? Sim. A banda surgiu em 83 do Caxias do Sul. É para o colégio ainda? Colégio, Arthur Colega. Sim. Lá do Colégio do Carmo, que a gente foi participar da balada da canção do Estudante Caxias. E daí participamos duas vezes. Na segunda vez, o Chico Fasoli, que era baterista, cada vez jogava a mão pra ele. E daí a banda só seguiu, né? E o pessoal estava bem afim de tocar. E o legal do projeto da banda é que é uma música, assim, um pouco mais sofisticada. A gente não fazia aquele rock nacional da época, né? Sim. Para Lamos, Legião, a gente queria uma coisa mais sofisticada, né? Mais também, uma parte instrumental. Então, nossas influências eram outras, né? Sim. Eram o James, o Pink Floyd, o Yes, o Rush, né? Esses grupos, assim, o Led Zepp, o Queen também, né? Os grupos que faziam a nossa cabeça, né? E o teclado, ele tem parte fundamental na música das músicas, né? Isso. Então, o teclado, ele acabou se tornando, assim, diferente de outros estilos do rock, um instrumento que vai mais pra frente, né? Um instrumento que aparece mais. Até porque vários tecladistas do rock são do meio rock progressivo, o que deram, o son, o Rick Wakeman, né? E o Tony Banks, que são instrumentistas, assim, fora de série. E que nos deram, assim, um bom exemplo pra gente também trilhar o caminho, né? Então, a ideia da banda foi também colocar a nossa humanidade também um pouco mais baseada no teclado. Não que a guitarra não apareça, aparece o tempo todo, mas que o teclado também tivesse essa parte nos riffs, nas melodias, nas composições, né? Claro. O que a banda está preparando pra tocar no festival lá do Rio de Janeiro? Alguma peça, alguma coisa especial? Alguma coisa de destaque? É, a gente está trazendo músicas, tipo a Cut, que é uma música que a gente já vem pegando. Cut, corte? É, é corte, a gente, né? Corte. Que tem uma versão agora em inglês e a gente já está tocando em vários shows e a gente resgatou ela pra esse show. Ela tem um riff de teclado, assim. Uma música que já está lá naquele álbum, Perto do Amanhecer, de 95. Foi o primeiro disco que a gente lançou com a gravadora da França, né? Sim. Essa era uma das músicas que estava lá e a gente vai ser a primeira música, a gente vai abrir o show com essa. Então esse som meio movie, assim, de sintetizador, é bem típico, característico, né, do progressivo. Depois ela tem uma outra parte de som de órgão, de round. É uma música, assim, que tem essa energia, né? Sim. Tu viaja, tu viaja. Sim, é muito bacana, né? E aí o teclado é usado dessa maneira, né? De uma maneira mais agressiva, mas que também traz essa questão do riff, né? Então, por exemplo, uma outra música nossa, a Next Revelation, né? Esse riff bacana, né? E isso aqui é que puxa a música também, junto com a guitarra. Tá. Como é que tu te inspira para todas as coisas assim que... É. Bom, isso aí é muito pessoal, acho, de cada compositor, mas a ideia é ficar assim... Fica uma coisa na sua cabeça, tem uma melodia na sua cabeça... Quando acontecem coisas legais na tua vida, tu tem novas experiências, te estimula também a tu... a dar uma resposta a isso, né? Uma certa, assim, necessidade de expressão, né? Que é a necessidade do artista, expressão artística, e a gente acaba, então, colocando isso em termos musicais, né? Mas o que a gente vem sentindo naquele momento da vida, naquela fase da vida, acaba se tornando também música. Eu acho que isso é muito bacana porque é uma fotografia daquela época, né? Então, essas músicas mais antigas, que a gente tá tocando, a gente tocou muito, né? Os embal, gravou, tem mais uma versão gravada, e elas trazem, então, esse sentido, né, de que é uma fotografia daquela época também, mas que a gente tá resgatando agora. Anos novembro, mas tu remete muita coisa, eu escuto o Apocalipse, e parece que eu tô falando 70, né? É, porque a banda tem essa inspiração, ela surgiu no início dos anos 80, no Brasil as coisas chegam depois, no início dos anos 80 o Brasil tava vindo todas essas bandas que estavam fazendo sucesso no final dos anos 70, após era, as bandas de rock, de progressivo, de metal, etc, e isso é o que chegava mais pra nós quando a gente era grupo, e aí a gente traz, então, riffs do tipo rock. Que era uma música chamada Five Now, que eu fiz em 92, né, numa banda, a gente já tocava naquela época essa música, e é bem nessa linha do hard rock, do classic rock, né? Esse tipo de riff, assim, né, que é da guitarra, mas que passa pro teclado também. E não é que eu montar uma música, tá? Tu pensa aí, como é que eu montar, tu pensa a música no teclado, como é que aí depois tu faz o resto, a guitarra, a bateria, o... Às vezes se faz a letra antes, às vezes se faz a música antes, ou se faz as duas coisas tentando juntar, né, depende muito. Às vezes quando a gente fala do rock, que são músicas mais longas, né, não mais longas no sentido, assim, ah, mais nova, no sentido de ela ter uma estrutura que não é uma canção. Vai além da canção popular, né, vai ter formato de três, quatro minutos que toca na rádio, então a gente vai ter uma música que vai ter um conteúdo maior, assim, que tem uma quantidade de ideias musicais maior pra te colocar na música e tem que ter, então, também um conhecimento um pouco maior pra te desenvolver essas ideias. Então, vai muito, assim, tu pensar a estrutura da música, como é que vai essa introdução, como é que ela vai continuar, nós vamos ter a refrão, como é que vai ser a refrão, vai ter um solo de um instrumento, vai ser um dueto, nós vamos trabalhar um contraponto, como é que vai ser o que a gente vai usar, né? Então, por exemplo, vamos ver uma música aqui da banda, né, a gente tem várias músicas que elas são inspiradas em outros estilos, então muita coisa que a gente tem no progressivo vem do jazz, ou vem do eletrônico, então, por exemplo, aqui um compasso, né, em cinco, né? É uma coisa que no rock convencional não tem, e a gente usa isso, né, mais um estilo, assim, de um riff que... O que que vem depois disso? Vem uma outra... O que que poderia vir depois? Uma parte de voz? Uma base, né? Então, tu vai montando essas partes da música, criando uma sequência, né, essa aqui é a música Refúgio, que abre um disco também da banda, de 2003, chamada Refúgio, porque a gente vai encerrar o show com essa música. Sim, o show mais ou menos, quanto tempo? Quantas músicas vocês... Acho que são 13 músicas, dá uma hora e meia, em torno de uma hora e meia... As músicas, na maioria, todas as músicas, mais ou menos, nove músicas, oito músicas... Varia muito, aquela five now que eu mostrei, né? Sim. A mais radio-roca é uma música mais curta, a menina é mais radio-roca, o clássico. Essa Refúgio tem seis minutos, né? Tem uma outra, que é a Fall of the Bridge. Então, é uma música mais longa também, porque tem improvisos, né, tem riffs mais acelerados. Então, ela tem uma parte mais jazzística, uma parte mais virtuosística. Sim. Então, a gente também pensa assim, em termos do caráter da música. O que a gente quer com a música? O que a gente quer mostrar? A letra fala do Jimmy, né, que é da suíte, que o Gustavo escreveu, The Bridge of Light. Mas a música tem transmitir isso, acompanhar o que a letra está dizendo. Apocalipse, se me falha, memória, ou estando aqui, parece que é a primeira banda brasileira que tocou nos Estados Unidos. É, a primeira banda de rock que gravou uma alma viva nos Estados Unidos. Isso. Nem se puto negro que fizeram isso, né? Não, não. Porque o pessoal, às vezes, não dá muito valor à santa de casa. Mas tem muitas coisas que a gente fez por primeira, né? A gente gravou, assim, nos Estados Unidos, foi em 99. Bem bacana, assim, um festival de progressivo. Como a gente estava com a gravadora na França, a Muzé, então não teve uma relação, né? Porque a Muzé divulgou a gente nesse meio. Existem vários nichos, né? O pessoal do jazz, o rejazz, o nosso jazz, o pessoal do música ludica, o pessoal do MPB. E tem o pessoal do progressivo, que se conecta, se interconecta com a gente dentro da internet. Sim. E que, enfim, aqueles festivais, né? E a gente foi para os Estados Unidos. Como é que foi esse convite? Como é que foi essa experiência de tocar nos Estados Unidos? Foi maravilhoso, né, Chico? Porque lá tinha banda da Itália, tinha banda da França, tinha banda de vários países, Panamá, né? E a gente foi a primeira e única banda latino-americana a tocar lá. E isso foi legal. E a gente chegou lá e o pessoal já tinha, inclusive, nossos discos lá para vender, em função dessa gravadora da França. Da França. Sim. Você não levou a instrumentos, né? Parece que tudo foi bom, né? Tudo foi bom. Eles tinham lá todos os instrumentos. E tocar assim, principalmente, o que aconteceu, assim, funcionando legal? Ou... É, algumas coisas tu dá uma ensaiada um pouco antes do show, né? Mas a gente foi bem preparado, a gente foi muito bem ensaiado para o que eu consegue, né? Sim. E aí o que tinha lá é o que eu uso aqui também. Minimou, pesquisar todos. Tinha um round lá que era um pouco diferente, mas... Sim. Mas aí você se adapta bem no músico, ele vai e dá uma testada, né? É, porque é teclado, né? Sim. Claro. Ele vai executar mais ou menos a mesma coisa, né? Que é bem bacana, assim. E, por exemplo, lá no Rio a gente tocou já algumas vezes. A gente abriu o Raya Hippie lá no Canicão. O Raya Hippie lá. O Canicão foi muito legal. A gente participou de um outro festival de progressistas no Rio. Foi a primeira vez que a gente foi, que foi lá no João Caetano, no teatro. E aí veio a banda inglesa, a Pedra, que na época tava fazendo sucesso, né? Que é o sucessor do Raya, né? E o Pedra, então, tava fazendo um festival. Daí a gente tocou nesse mesmo festival. Eu tô bem bacana, né? E a gravação do DVD no Rio. Ele foi no teatro, no Niterói. É muito parecido com o nosso Teatro São Pedro. Um nome, assim. Sim. E agora vamos voltar de novo. A gente tem a gravadora. Tinha a gravadora lá, que era lá. Sim, foi que gravamos. Nós somos uns dois, três CDs nossos lá. Então, tem um público também. Do Alconcaípes no Rio. E como é que o público de vocês, como é que esse público de... Tem uma comunidade definida desse público? Pessoal mais velho, escuta progressivo? Pior que não tem muito, porque é muito diversificado. Hoje em dia a gente sabe que tem aquela geração que curtiu rock nos anos 70, 80. A gente, né? Que era mais na linha do progressivo, do hard rock, etc. Depois vem outra geração que começou a gostar de outras coisas. Mas sempre tem ou os filhos ou uma nova geração que está descobrindo diferentes repertórios, diferentes vertentes musicais. E às vezes vem curioso e às vezes vem quem já conhece a banda. Mas acaba sendo bastante, assim, invariado o público que vai nas nossas apresentações. A gente tocando a opinião, por exemplo, na primeira... Sim, na primeira semestre do ano, né? Um show de lançamento, também diz que tinha bastante gente pra curtir o show. Foi bem legal o show de opinião, que a gente basicamente é esse show um pouco menor, né? Tem outros grupos, né? Ah, tá. Mais compactado... Um pouco mais compactado. Isso é bem legal o show, né? E como é que a banda ensaia? A banda ensaia nos estudos aqui da cidade. É que a gente se encontra a analogar os seus instrumentos... Frequentemente, assim, você... Não tem sido tanto, porque a gente depende, assim, de datas, né? Sim. A gente tem que trabalhar a questão das datas. Então, na hora que a gente tem essa data do Rio de Janeiro, a gente tá ensaiando para esse show. Tem que ficar afiado. Tem que ficar afiado, né? Mas que é uma música mais... É uma música mais profissionalista, mais, né? Que é uma coisa bem afiadinha... Essa sofisticação que tu tem em sols, que tu tem improvisos... Aí, às vezes, precisa ter um pouco mais de cuidado. Ensaiar mais vezes, né? Estudar, medilhar, né? Claro. Ou executar de uma maneira que, na hora do show, não vai falhar nada. Vai dar tudo certinho, né? Então, isso aí, sim, precisa. Sim, claro. Bom, aqui, não sabe? Eu também olhei um professor de música da URSS, né? Que também toca para a criança, né? Como é que era? Tem uns projetos de educação, né? Sim. Fazer algumas coisas na universidade para colegas, escolas, né? Sim. E ter a oportunidade de mostrar o bloco, né? Fabulizado, pensado, né? Isso, é. Porque eu trabalho, então, com música instrumental, né? Sim. Para ser instrumentista. Eu tenho vários justos lançados com teclados, sintetizadores. Sim. E isso é bom, porque tu vai cada vez estudando arquitetórios novos, né? E criando, né? Como seu compositor, eu tenho muita uso. Então, eu gosto muito de estar sempre compondo, né? De ver as minhas, gravando, registrando, para depois voltar na obra. Sim. É, a gente já falou aqui da Genesis, Yes, Rush em V. Floyd, EOP, né? O Everson Lake Palmer. O Everson Lake Palmer também é a inspiração. Isso. Dessas, quanto é a preferida? Acho que sim. Não tem, assim, o Atomis aí mesmo. Eu gosto muito do trio, né? Do Everson Lake Palmer, Pink Floyd e Yes, né? Esse trio aqui é o, digamos assim, se eu tivesse maiores influências do progressivo. Mas tem vários outros grupos progressivos que eu gosto. O Jato Toto, né? Sim. Cancers, né? Tem grupos maravilhosos. Até grupos mais recentes também. E alguns grupos que a gente vê que eles se inspiraram também. O Antônio Viratio se inspirou no Everson Lake Palmer. O próprio Marillion, que se inspirou no Genesis, que também gosta. A gente já chama de neoprogressivo, que é um progressivo que veio depois do exercício neoprogressivo. O Marillion dos anos 80 já. Influenciou tudo isso e influenciou as composições do Apocalipse. E a maneira da gente tocar. A maneira da gente colocar a nossa concepção no instrumento, né? E levar isso pro palco com o espetáculo e pra apresentar pro Felipe. Beleza. Então tá. Pessoal, conversei com um músico que eu achei excepcional nesse trabalho do Eloy há décadas, né? Conversei com o Eloy Frit, da Apocalipse, que saiu no Rio de Janeiro, 18, 19 de outubro. Se apresentando no festival. Só me... Carioca Proc Festival. Isso. É. O Claudio Paula, né? Que tá organizando a terceira edição desse festival. Começou com poucas bandas. O ano passado foram seis. E esse ano já são 13. E vai tocar ali o Acabate no mesmo festival. Tem grandes grandes bandas também de progressivo nacional. Vai tocar o Dialeto de São Paulo. Vai tocar banda do... Já tocou, inclusive, banda do Nordeste. Banda Carioca. Em bandas de outros lugares do país. É um festival nacional que acontece no Rio de Janeiro. Isso que é legal. Ele tá abrindo, assim, pra grupos fora do eixo do Rio de São Paulo. Nós, no caso, no Sul e em bandas também do Sul, né? Norte, do Nordeste. Sim. Beleza. Extremo Sul. Extremo Sul. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Sigam o nosso blog, Sena Roque, no site do Correio do Povo. E também no Instagram, no Facebook. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Eloy. Sigadão. Tchau.